Essa ressaca de saudade, poxa G12, vai! Música Seja, deixa de mim mais, canção de ser feliz, não me ensinarei com você, vai ser feliz, não me ensinarei com você. Seja, deixa de mim mais, canção de ser feliz, não me ensinarei com você, vai ser feliz, não me ensinarei com você, vai ser feliz, não me ensinarei com você. Seja, deixa de mim mais, canção de ser feliz, não me ensinarei com você, vai ser feliz, não me ensinarei com você, vai ser feliz, não me ensinarei com você. Seja, deixa de mim mais, canção de ser feliz, não me ensinarei com você, vai ser feliz, não me ensinarei com você, vai ser feliz, não me ensinarei com você. Seja, deixa de mim mais, canção de ser feliz, não me ensinarei com você. Seja, deixa de mim mais, canção de ser feliz, não me ensinarei com você. Seja, deixa de mim mais, canção de ser feliz, não me ensinarei com você. Obrigado.